Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso. Aqui é que não consegui. Como docente também sinto-me mal. Então, se o executivo que eu represento não me respeita, eu coloco o meu gado à disposição. E, atrás, fiquei muito chagueada em minha casa quando eu ouço a ministra dizer, a pedir o bom senso do docente. Ela, como ministra, tem o meu bom senso. Ela não está conhecendo que, nessa altura, eu não tenho nem arroz, nem nada, nem dinheiro para pagar a crista dos meus filhos. Até ontem que o Estado vai perceber o meu bom senso, como docente, porque a ministra coma. A ministra tem tudo. E nós? A quem está aqui, não dá pé. Nem dinheiro para crer, não vi um colega aqui balcado, acredito que não deve ser crer. Desculpa a expulsão, mas é verdade. Então, o professor pede. Se continuarmos nesta luta do bom senso, eu vou pedir à ministra, o seu elenco todo, o conselheiro jurídico, o EREVA, que se demitam também. Demitam-se e nós continuamos com as aulas. Porque não podemos estar aqui a brincar sem para facilitar a vida do que não facilita a minha vida. Estamos nessa luta dos salários há quantos anos? Há muitos anos. O professor Pedro foi bem claro em dizer que não sei quem foi aumentado, não sei quem compraram mais carros. Quantos itens entravam nas unidades orgânicas para apoiarem os professores? Nenhum. Eu, como professora, sou obrigada a andar de uíde. Mas quantos professores conseguem andar de uíde? Quantos? Poucos. Poucos, não é? Então, se a gente dever que interpolar mais para um mês, eu sugiro a ministra que se demita, aí nós vamos trabalhar com outro ministério, ou com outro ministro, vamos fechar o ano letivo, porque já vimos que com a doutora Maria Bragança não se anda. Não se anda mesmo. E como docente, eu fico a minha perguntada. Então, a mamã, pedir bom senso. Tudo bem. Eu tenho sobrinhos, tenho filhos aqui na universidade. Vou concluir o ano letivo com o quê? Vou concluir o ano letivo com o quê? O que é que eu vou chegar aí? Vou mandar fazer um trabalho, um referado, como dizem os russos. Referado é trabalho, não é bapá. Eu acho que é isso. Vou mandar fazer um referado e a vaga é um estudante do terceiro ano, que vai para o quarto ano de comunicação, que não conhece as técnicas de comunicação, não conhece as teorias de comunicação, não conhece os métodos de investigação e jornalística, mas eu formei dois, três, vinte mutilados. É isso que o Estado quer. Nós queremos qualidades e não quantidade. E olha que esta é a OAN. Isto é uma universidade de prestígio. Nós vamos, sim, continuar com o ano letivo. Não vamos interpolar. Mas uma coisa, digo, ministra, admita-se e nós fechamos o ano letivo. Ministra, o seu executivo, o seu elenco todo, esses assessores, pergunta o salário de um assessor. Eu volto a fazer a mesma pergunta. Quanto é que um assessor da ministra ganha? Quanto é que eles ganham? É que eu estou farta. Eu vi sempre o bom senso da ministra. E o nível de arrogância, porque a ministra, às vezes, aponta as questões do ensino superior. Eu preciso ter um bocadinho de respeito pela classe docente. Todos nós sentamos na carteira da mesma forma que ela sentou. Só que ela tem o privilégio, porque tem um cartão de militante. E a gente não. A gente está na investigação. Meus colegas, eu, Palmeira, me engano, incentivo não à interpolação. Não à interpolação. Porque, sabe por quê? Porque se a gente interpolar, nós estaríamos a ser sérios. Vamos interpolar com o quê? Qual é o plano que nós temos para ir avaliar os estudantes? Acredito que os colegas que sugerem uma possível continuidade... Ah, vou falar russo, vou falar ucraniano, vamos falar da guerra da Rússia, invasão da minha cidade, do Cadinho, e Itaí, exaludado. Tá bem, vamos fazer aqui um papo. Vamos continuar com as aulas, mas a ministra é dormita-se e pronto. Tô farta, tô farta. Sentar com quem não nos ouve. Ela é docente e tá consciente. Se não, se o executivo não ouve os pedidos dela, não adianta não assinar naquela cadeira. Estão a fazer o quê como ministra? Meus colegas, interpolação, nieto. Interpolação, never. Interpolação, nunca. Mas se vocês acharem que a maioria vence, até porque, olha, doutor Peck, também é uma observação que temos que ser aqui bem claro. Na Assembleia passada, nós já acordamos que se não se mexesse nos salários e nos seguros, nós havíamos de continuar com a greve. Não foi isso que já se acordou? Então, eu acho que nós hoje viemos aqui apenas para atuarar alguns pontos da negociação e não para discutir se vamos à greve ou se interpolarmos. Então, quem não é séria acaba sendo o sindicato. Por isso é que, às vezes, quando o professor Pedro diz que está em crucificado, eu vou crucificar. Por dado aqui em Assembleia, que sem uma proposta salarial, nós avançaríamos para a greve. Agora, quando vem me dizer consenso, eu até tenho consenso, sou mãe, quem não conhece sabe que eu tenho consenso. Mas não vamos continuar nessa brincadeira. não há condições para examinar o estudante. Em políticas públicas, direcionado ao ensino superior, nós aprendemos que estudante não é cliente, estudante é mesmo estudante. Ele precisa aprender. Agora, aqui, vamos avaliar o estudante porque está no quarto ano, como o Estado ou o governo precisa de estatísticas altas. Ele precisa que o ano eleitivo, 2000 e X, avançar no X, abriram-se mais vagas para isso. Nieto, Nieto, nem nada, tenta aqui falar o curso. Não vamos nessa, por favor. Não vamos brincar com a estatística, não vamos brincar com o ensino superior. Aqui, quem não acaba sendo sério é o sindicato, já não é o ministério. Se nós avançarmos para as aulas, nós do sindicato é que não somos sérios. E eu vou repetir na última assembleia do dia 5, se a gente continuar com essa interpolação, vamos acabar com o sindicato. nunca nos vão levar a sério. Vamos terminar com o sindicato e acabou a nova renovação de mandato para o São Pedro, e a sua equipe vão para casa, acabou, não existe mais sindicato. Não existe, até porque há muito tempo que eu bato na renovação de mandato. Não há mais renovação de mandato, cada um vai para a sua casa, cada um vive, seja o que Deus quiser. Amém. Mas não vamos continuar a brincar com marucos. Nós não sentamos desde 20 anos na cadeira para gostar aqui a brincar com a nossa eu vou continuar se amanhã a ministra chegar com o pronunciamento e dizer que olha, por conta desses fracassos eu me demito. Eu mesma, professora Palmeira, posso dar aulas de 5 disciplinas no curso de comunicação. Posso te garantir? Professora, não me mande calar, não me dá tudo um curso, não me deixa falar. Agora eu já queria falar, mas não vou falar muito mais. Com licença. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa, quando chega a praça.